Então galera, vamos pra mais uma aula A gente vai agora tá fazendo esse para-brisa aqui, ó Esse aqui é nível hard, né? Quem conseguir fazer esse para-brisa aqui Poder oferecer pro seu cliente, já vai tá uns 5 passos na frente já, né? Tem muita gente em macaco velho que já sabe botar pico há algum tempo E não sabe fazer ainda esse para-brisa Então quem souber, vai ser o diferencial que vai ter pra oferecer pro seu cliente, tá? Então vamos lá! Bom galera, primeiro passo aí, a gente vai tá passando o sabonete Daquela mesma forma que eu já ensinei vocês Vamos cobrir todo o vidro com sabonete, né? Vai bastante sabonete nesse vidro Bom, aqui a gente vai fazer o H, não vai fazer o H, né? Eu vou traçar só uma linha no meio do para-brisa Ó, pega aqui mais ou menos no meio, ó A gente vai modelar pra lateral Não vai ser da forma tradicional, vai ser pra lateral Da forma tradicional não vai conseguir Muito difícil, eu nunca vi ninguém conseguir Então a gente coloca o rolo na horizontal, ó O liner pra cima, né? Lado de fora, não encostado no vidro Vai até embaixo, ó Quanto mais fininha a película, mais fácil vai ser pra moldar, tá? Vou cortar com sobra aqui embaixo Agora a gente vai tirar o excesso Ó, aqui pras laterais vamos deixar um pouco maior, né? Caso a gente queime Porque aqui dá pra tirar bem Só ver aqui Ó, deixa assim Pode cortar bem rente aqui a borracha da lateral Só não deixa encostar muito Pra película não ficar levantada na hora de moldar Ó, corta bem juntinho a borracha aqui, ó Pode seguir a linha da borracha Do final da borracha Prontinho Prontinho Bom, galera, não esquece aqui, ó De dividir bem as bolhas, né? Ó, estica aqui, ó Pra cima e pra baixo Pra dividir bem as bolhas Lógico que sempre tem um lado que fica mais Outro menos Mas quanto mais dividido, melhor Fechou Agora a gente vai firmar só o meio A gente consegue firmar só o meio aqui, ó Do meio pra baixo Do meio pra cima Fechou Fechou Eu vou utilizar a luva, tá? Hã? É Agora a gente vai começar a maratona Sobe e desce Ó, a mesma coisa que eu já mostrei pra vocês Naquela modelagem pra lateral, né? A gente vai levando Uniformemente, né? Até chegar no final Se quiser ir diminuindo as maiores também Tu pode ir até o final aqui, ó Diminuindo as maiores Cada um vai ver o jeito mais fácil que acha de fazer Ó, pode ir diminuindo as maiores Só segura aqui, ó Sempre esticadinho Pra ela ficar sempre na horizontal Aqui a mesma coisa, ó Não deixa o soprador muito parado Pra um local só Pra não queimar Ó, as maiores pode ir matando até o final Um pouco, ó Pra elas diminuir bastante Pode deixar pra passar a mão depois Na hora que finalizar as maiores Ó, e sempre direcionando Do soprador daqui pra lá, ó Não assim, ó Faz assim Jogando a caloria pra cá A gente começa aqui, ó Oi? Tá bom, né? Ó, só foi eu falar Ó, galera Erros de gravação Dá um nozinho aqui Ah, não esquece também De sempre botar o fio aqui, ó No ombro também Pra não ficar roçando no carro, ó Fiozinho sempre aqui, ó Pra não ficar Encostando aqui Senão vai riscar, tá? Olha, mas Eu não sei o que é mais difícil Se é moldar Ou pra aplicar depois Eu vou mostrar pra vocês aí Como é que faz Como é que eu faço, né? Vê facinho Vão ser positivos Otimistas Eu quero dizer que é fácil, né? Sim Tem gente que às vezes Não tem dificuldade Não é só no moldar Às vezes é no colocar também Se não souber colocar Tu vai jogar o trabalho todo fora Então tem que saber Às manhã de colocar também Pra não marcar Porque às vezes Eles até colocam Mas colocam todo marcado Tá Ah, quem pegar o jeito De moldar pra lateral Vai conseguir fazer esse aqui Não digo só esse aqui Que é difícil, mas Começando lá Pela clica Que eu mostrei pra vocês Qual foi que a gente Fez o vídeo? Hã? Isso, o Clio Mostrei pra vocês Como é que faz pra lateral Não Do para-brisa Pra lateral foi o Clio Eu acho que não foi Tá, mas Mas enfim Aquele que eu ensinei pra vocês Sabendo fazer aquele Vocês vão conseguir Fazer esse aqui também Ó, pode ver, ó Como já diminuiu Aí tenta não deixar muita caloria Pra um lugar só, né? Também questão de queimar Essas borrachas Aqui do para-brisa, né? Então tenta Sempre movimentando O soprador, ó Agora, ó Vamos lá. Só cuidado agora no final, né? Pra não estragar tudo. O que eu lembro é que, lógico, eu posso queimar um pouquinho a pontinha, eu posso. Só não posso queimar muito pra cima da serigrafia. Mas vamos tentar não queimar. Passando a mão sempre bem firme em cima, ó. Fazer foi. Passando a mão sempre. 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 Perfeito. 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 Ó, tipo aqui, ó. Eu fiz uma suave marquinha. Dá pra ver bem? Não. Só um risquinho aqui, ó. Não sei se dá pra ver, ó. Não dá. Deita mais ali que dá. Deita. Não, isso. Ah, tá. Ali, ó. Aqui uma marquinha, ó. O que eu faço? Eu dou uma levantadinha aqui, ó. Vou dar uma levantadinha na película. Descolar até ali, ó. Ó. Não sei se dá pra ver. Dá. Então, agora eu... Peraí. Deixa eu só colar bem ela aqui, ó. E jogo a caloura em cima e passar a mão bem firme, ó. Ela vai sair. Ó, pode ser que já diminuiu um monte, ó. E depois não aplicar por dentro, a gente consegue tirar também por dentro. Já saiu. Já saiu, né? É, não sei se é aquela mais grossa aí e aqui, né? Se é um pouco mais fina, é bem mais fácil. Aqui eu já posso deixar um pouco mais reto o soprador, né? Em vez de deixar assim. Só tem que saber o tempo de passar a mão e tirar pro soprador, pra não queimar. Caso eu queime aqui, eu consigo dar uma puxada ainda pra... De lá pra cá, que lá eu não queimei. Mas vamos tentar não queimar. Ó, ali eu venci um pedaço já. Ó, com as bolhas aqui, eu puxo tudo pra cá, ó. Pra cima, ó. Tá todo mundo gripado aqui, ó. Sem microfone quase não dá pra ouvir. Deixa eu dar uma levantadinha aqui, ó, pra tirar essas marcas. Foi? Tá. Foi, 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 o pai dele falou. Vou tirar aquele adesivo lá de trás também. Lembrar depois. Aham. Se não, aqui é mais chatinho. Ó, aqui a serigrafia vem pra cá, ó. Então, quer dizer que aqui já tá moldado demais. Eu vou tentar ir até o final aqui, pra garantir. Deixar bem moldado. Quanto menos o bolho ficar depois por dentro, melhor. Quanto mais moldar aqui, mais fácil vai ficar por dentro depois. Extensão, Irânica. Extensão, Irânica. Tá filmando minha cara. Curioso. Fechou. Agora a gente vai cortar ali certinho, né? Já vamos aplicar lá no... Acho que vai ter que ser nesse vidro que é maior. Pelo que é meio grande, então não vai caber no meu vidro lá. Então, vamos botar aqui nesse vidro aqui. Bom, galera. Aqui, na parte interna, aqui eu coloquei uma lâmpada, né? Um rabicho com uma lâmpada. Porque aqui eu não consigo enxergar pelo... Mostra pelo lado de fora. Porque tem um degradê, né? Com a lâmpada eu já consigo enxergar, ó. Daqui pra cima ele tem um degradê, né? Então, pra facilitar o corte, eu coloquei a lâmpada ali. Pode ir. Isso. Deixa eu ver se tem espaço. É bom não cortar muito grande, não. Pode cortar bem rente à serigrafia, tá? Estilete sempre bem deitado, lâmina novinha. E seja o que Deus quiser. Como diz os pilotos de avião, que tenhamos um bom final. Rasga sempre pra fora, ó. Não vai puxar pra baixo, não pode rasgar pra cá. E aqui é a mesma coisa, ó. Rasga pra cima. Vai, vai, vai. O que que tá certo? Tu não tá vendo a serigrafia aqui? Vai, Verônica. Não me atrasa, pelo amor de Deus. Vai, vai. Bom, agora pra uma parte de baixo aqui, ó. Pode ver que a serigrafia é meio grande, tá? Toma cuidado. Ó, ela é mais ou menos aqui, ó. Pra enxergar bem aqui, não precisa nem de lâmpada. E aqui a gente continua o corte. Tá meio louca aqui. Ó, sem deixar muito espaço, tá? Bem a serigrafia. Vou botar a mão aqui pra poder enxergar direito. Já tu achou que era aqui? Ah, sim. Ai, ai, lá não tinha solto. Tá. Bom, galera, prontinho. Fizemos o corte. Agora a gente vai deixar aqui no vidro colado. Como aquele meu vidro ali é muito pequeno, a gente vai botar no... Vai que dá a porta mesmo, ó. Tomara que nem não chegue cliente agora. Vai sair doinho. Não, não. Depois eu faço. Ó, sempre levantando, ó. E puxando. Não vai arrastar em cima do vidro, senão vai riscar. Eu acho que essa aqui a gente vai levar inteira, não vai fazer rolinho, não. O que que tu acha? É, vamos fazer um rolo. Tá, vamos deixar aqui e depois a gente vem pra esse lado aqui. Vamos só dar uma limpada no vidro aqui, ó. Deixar bem limpinho. Bom, galera, eu vou mostrar pra vocês aqui como que tira o retrovisor por lá. Tá. Ok, vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri